Olha gente, um homem de 54 anos, que se chamava Ildemar Moreira, foi encontrado morto e nu. Tiraram a roupa dele, estava lá o homem sem calça, sem calção, sem cueca, sem nada. Ele foi morto na beira da Estrada da Alegria, na zona sul de Teresina. Os moradores da região disseram à polícia que ouviram vários tiros e que viram um carro saindo do local. O carro encostou nele, um carro vermelho, né? Largou bala no carro e matou. Está aí, você está vendo? Baixaram a calça dele aí. Só está mesmo cobrindo a camisa, cobrindo o peitoral. O resto está nu, né? O que foi? Será o que aconteceu, gente? Terá sido um estupro, uma violência, uma vingança? Que coisa louca, hein? Ana Paula Barreira, me conta essa informação. O corpo de um homem encontrado em um matagal nas proximidades da Estrada da Alegria é de Ildemar Moreira, de 54 anos. Ele estava semi-nul e com marcas de tiros. Nós viemos imediatamente ao local, onde nós confirmamos a informação. Um corpo estirado ao solo ali no mato, inclusive semidespido. E a população informou que seis disparos foram ouvidos. O carro vermelho, segundo as informações, parou aqui no local, ouviu seus disparos. Em seguida, eles saíram disparados, sentindo o ponte lá do Diceu. A motivação do crime ainda é desconhecida. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já está investigando o caso. Nas próximas horas, os familiares da vítima serão convocados para prestar depoimentos aqui na delegacia. As informações que temos é que ontem, por volta das nove horas, nove e meia, os moradores ouviram diversos disparos de arma de fogo. E alguns moradores, ao saírem, para verificar o que estava acontecendo, viram um veículo de modelo não informado sair em alta velocidade. Após esse veículo sair, os moradores constataram o corpo da vítima no local. É um local que, em volta e meia, pessoas são cadáveres, assassinados, são desolvados lá. Testemunhas relataram para a polícia que viram um carro vermelho saindo do local do crime. A vítima foi atingida por cerca de 14 disparos. E os investigadores também registraram a presença de algumas lesões, escoriações na vítima. Pode ter sido espancado, né? Há essa possibilidade. Vamos aguardar o laudo do ML definitivo, para termos uma certeza da natureza e extensão dessas lesões. Pois é, esse homem foi morto com uma violência terrível, né? Foi vontade de matar mesmo. Se foram 14 tiros, então ele botou 7, largou bala, recarregou e matou. Botou mais 7 para matar, né? O que fez esse homem? Qual é a motivação de um crime tão violento como? No meio da rua, na beira de uma estrada, não é isso? A ponta de tirar as calças dele, deixar nu, seria o quê? Uma humilhação? Um recado? Que tipo de história é essa? Uma vingança? A polícia vai descobrir, aí pega a história do homem, esse carro vai ser descoberto, todo lugar hoje tem câmera, não tem jeito. Olha, eu um dia desse, eu estava caminhando aqui na rua do Monte Castelo, quando eu cheguei na antena 10, o cara, eita, estava onde? Eu digo, estava bem ali na rua, estava até eu, Marro Pardal, estava eu, Pardal e Dona Ceixa, todo mundo filmado, no meio da rua. Quer dizer, ninguém anda mais livre. Todo mundo hoje está filmado. O dono da quitanda tem uma filmagem, o dono do posto de gasolina, todo mundo, todo lugar hoje tem filmagem. O cara ou passa num ou passa no outro. Esse carro vai ser descoberto e vai ser descoberto também o motivo da morte violenta contra esse senhor aí, né?